Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, sexagésima, terceira sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 32 minutos, encerrou-se às 15 horas e 52 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhores deputados e deputadas que assistem o expediente inicial de forma remota, queria cumprimentar a todas e todos, saudar, como de hábito tenho feito, a partir desta semana, as nossas colaboradoras que interpretam os nossos discursos através da linguagem de Libra, para que os surdos possam nos entender perfeitamente. Deixo aqui também os nossos cumprimentos. E queria trazer um tema aqui, deputada, que já foi até ventilado hoje como tópico na nossa mídia, que é o preço do combustível. A gasolina está na ordem de R$ 7,00 o litro. Vou me fixar na gasolina. Podia falar do QAV, o querosene de aviação, podia falar do diesel, podia falar do gás, mas vou tomar como parâmetro a gasolina. R$ 7,00 o litro. Aí muitos dizem assim, está esse preço, porque a alíquota do ICMS do Estado do Rio de Janeiro é muito alta, na ordem de 28%. São Paulo, por exemplo, tem uma alíquota um pouco menor, na ordem de 24. Falando ordem de grandeza. Por isso que na divisa, lá entre Queluz e Resende, tem preços de gasolina distintos. Então, era hora de baixar a alíquota da gasolina no Rio de Janeiro. Olha, primeiro, que estas alíquotas são altas, eu não diria que são altas, são altíssimas, que é desejável que elas fossem reduzidas, seguramente. agora, isso iria promover a redução do preço final do produto? Duvido. Duvido. Porque esse altíssimo preço da gasolina deve-se, primeiramente, à gestão dos preços dos combustíveis sem o ICMS no nosso país. E quem faz essa gestão? A União. Através de quem? Da Petrobras, que reajusta o preço do combustível sempre que o preço do barril do petróleo, Brent, sobe no exterior. ela atrelou, atrelou o preço do combustível ao câmbio do dólar e o preço do barril. E o preço do barril retomou patamares de 2014, do segundo semestre, e já está na ordem de 70 dólares o barril. e o câmbio disparou. Em 2014, salvo erro de memória, ela é na ordem de 3,60. Hoje, ultrapassa 5,20 reais. Ora, o cidadão brasileiro não reajusta seu salário nem em dólar, nem tendo como indicador o preço do barril do petróleo. Quero só fazer uma comparação. Últimos 12 meses, deputada Tia Ju, últimos 12 meses, o IPCA, que mede a inflação, acusou em torno de 10 pontos percentuais. E o combustível foi reajustado em 40 pontos percentuais. Logo, o combustível foi reajustado quatro vezes o crescimento da inflação. Ninguém aguenta. Aí é muito fácil o presidente da República querer empurrar levar o problema para os estados e para as alíquotas de ICMS. Tanto isso é verdade, que eu trouxe aqui, senhora presidente, que o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, no início deste ano, no primeiro semestre, o projeto de lei complementar 16 de 21. Foi encaminhado em fevereiro para o Congresso Nacional, PLC 16 de 21. Tentando tirar o poder de legislados e estados para que a União pudesse definir alíquotas de ICMS, mas também não criou nenhum instituto para segurar os reajustes altíssimos que a Petrobras faz no combustível. Esse PLC 11 de 20 está tramitando. E foi, ele foi anexado a um PLC mais antigo, esse de 21, o 16 de 21. Foi anexado ao PLC 11 de 20, que prevê a apuração de ICMS, que é a substituição tributária, relativa ao dizetanol hidratado e a gasolina. Mas mesmo nesse PL, que difere do primeiro, está claro uma nova regra de cálculo do preço do produto, que seria para multiplicar o volume consumido diretamente pelo valor da alíquota. Então, não tem uma alíquota incidindo sobre a outra. Só que tem que, esta alíquota, a competência de definição é por lei estadual. Quando, em fevereiro, o presidente da República mandou esse PL para interferir na autonomia dos estados, eu apresentei o projeto de lei 3657 de 21, para regulamentar qualquer lei federal que eles explicitem, mostrando de forma clara e insofismável, clara e insofismável, que, que, quem legisla sobre a alíquota de ICMS são os entes federativos, são os estados. O que teria, senhora presidente, para se chegar a um bom termo, ter uma mesa de conversação, que sentasse, o presidente da República, os presidentes das casas legislativas, lá do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, os governadores, os presidentes de Assembleia, e definissem o seguinte, ora, primeiro, criar um convênio com o FAES que permita redução de alíquotas, porque nós estamos num regime de recuperação fiscal. Se a gente reduzir a alíquota, estaremos infringindo o regime e, evidentemente, gerará perda de receita. Então, teria que criar um convênio com o FAES para tanto. E se vai reduzir a alíquota de ICMS, e se isso vai gerar perda de recurso, que compensação os Estados teriam? Qual seria a garantia, senhora presidente, que essa redução iria para o bolso do consumidor? Que redução no preço base do combustível a Petrobras faria? Essa que é a discussão honesta. E não simplesmente dizer que o único responsável por um preço exorbitante do combustível é a alíquota do ICMS, porque não é. Eu pergunto a quem está me vendo e ouvindo, se já verificou entre tantas e tantas reduções de alíquotas que essa casa já fez, se o preço do produto diminuiu para o consumidor final. Não! Os intermediários se apropriaram dessa redução. E vou dar um exemplo específico que aconteceu comigo. Eu, durante sete anos, sete anos, eu tentei colocar o filtro solar, popularmente a gente chama de protetor solar, na cesta básica, para combater preventivamente o câncer que mais se propaga no nosso país, em especial no estado do Rio de Janeiro e outros estados com grande potencial de costa marítima, que é o câncer de pele. Principalmente nos carecas como eu, porque não é o couro cabeludo, na sua natureza, o local apropriado para receber sol. por isso, nascemos com cabelo para essa proteção. Mas a natureza, muitas vezes, os leva embora. E outros optam até mesmo por raspar a cabeça, acham-se que ficam mais elegantes. Mas estou citando. Sete anos. Um belo dia conseguir. Com muita ajuda da Associação Médica de Dermatologistas e com muita divulgação, mostrando que o principal problema de câncer é a pele, mata menos. O câncer de pele que mata é o melanoma. Os outros cânceres podem ser extraídos com pequenas cirurgias locais. Até que um dia foi para a cesta básica. Aleluia! Reduziu a alíquota. Aí eu pedi a um grupo do meu gabinete que mensalmente acompanhasse o preço dos protetores solares, que eu defini os nomes, não importados nas farmácias. Peguei o preço no dia que entrou na cesta básica e acompanhei durante seis meses. Sabe qual foi a redução no preço final ao consumidor? Zero. Ao contrário, teve acréscimo. Zero. Teve acréscimo. Então, tem aqui nesse Brasil e no nosso Estado em especial que quando você reduz a alíquota, é para reduzir o preço para o consumidor. No nosso país e no nosso Estado, se reduz a alíquota para que os intermediários se apropriem dessa redução e não chega ao cidadão final que é o consumidor. Então, é necessário que a gente denuncie essas questões para que a gente chegue a uma questão ideal. E a questão ideal também é na hora que fizer essas reduções, tivesse um órgão de controle de preços para dizer que na bomba o combustível não pode passar do valor X previamente calculado. Então, estou trazendo esse tema porque há muito pouca informação sobre isso. E muitas vezes alguns parlamentares na sua mais reta intenção acham que vão reduzir o preço da alíquota e o preço final para o consumidor vai cair. quando na verdade isso não ocorre. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão, os trabalhos dessa sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.